Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri André! Quarteira de serrелpliador Elise n'a terminology parmi nombre de lois que говорит herães Você não sabe que você vai lá? Você não vai lá, você vai lá? Você não vai lá? Não vai lá. Você não vai lá? Você não vai lá? Quando você me amou, ela me levou. Meu chefe, ela me levou muito mais ela me levou. Ela me levou. Ela me levou. Ela me chamou de mamãe Didi. Ela me chamou. Ela me chamou de mamãe. Mas ela está aqui. Ela me chamou de mamãe. Ela me chamou de mamãe. Aí.